Bendito seja o nome do Senhor, boa palavra, né? Palavra de ânimo, palavra que depois de nós ouvir esta palavra, nós vamos ouvir mais ainda, mas é palavra de nós ficar feliz, não ficar de cabeça baixa, é feliz, contente, não, se você, dizer para o diabo, não, se você não está contente comigo, fala com ele, porque foi ele que me escolheu, foi ele que me escolheu e pronto, está acabado, né? Ele que vai me abençoar, ele que está me abençoando, ele que vai me ajudar, ele que vai me levar para o céu, aleluia, e não se importa com alguma coisa da unidade. E neste momento nós vamos ouvir como princesa e Ivonete, porque é muito maravilhoso, né? Aleluia, e o tempo é glorioso, nós devemos aproveitar bem o tempo, não estamos perdendo o tempo, mas ganhando o tempo, amém?